Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje dar uma dica bem legal que eu lembrei quando eu estava lá na feirinha de orgânicos hoje de manhã, porque toda quarta-feira tem uma feira de orgânicos aqui na nossa cidade, que fica na Praça do Rádio, uma feira maravilhosa. E eu encontrei essas cebolinhas numa banca e na hora assim o que mais me chamou atenção, que me chama sempre atenção, são as raízes da cebolinha. Então, a gente vai utilizar, eu uso a cebolinha no tempero e aí as raízes eu reproduzo, eu faço mudas. Então, eu vou mostrar para vocês. É simples, mas tem um segredinho, tem uma técnica bem legal que vale a pena a gente fazer porque dá super certo. Bom, primeiro passo, a gente vai, né, eu corto aqui, ó, eu pego um, vou fazer um pouco dessas aqui para mostrar para você. eu corto bem na base, né, aí tem as raízes e essa parte aqui da cebolinha. Isso aqui eu vou usar na minha alimentação e agora eu vou fazer as mudas. Então, cada raizinha dessa aqui eu vou fazer uma limpeza de raiz, porque se eu coloco na terra com toda essa raiz, ela fica enfraquecida. Aí eu deixo só, olha só, deixo só esse rabichinho aqui. E o segredinho é esse, ó, deixar no sol. Aqui eu já deixei algumas que eu já estava fazendo, eu deixo no sol de um dia para o outro. Para que isso? Porque ela dá uma desidratada e quando vai para a terra e a gente rega, ela vem com mais força, né? Isso foi uma técnica que eu aprendi com um produtor, né, um produtor japonês. Ele falou, ó, o segredo da cebolinha é deixar ela no sol. Então, aqui a gente deixa no sol. Eu já deixei um vaso aqui, né, preparado. Tem um vídeo meu aí falando dos passo a passo para a gente preparar um vasinho, né, para a gente ajudar bem na drenagem. Esse aqui já está prontinho, né, com uma terra boa, uma terra adubada. Eu vou pegar depois de um dia no sol, ele vai desidratar um pouquinho. Vou fazer os buraquinhos. Esse vaso aqui dá para a gente colocar quatro mudinhas. Então, é só enterrar aqui e apertar. Aqui a gente vai ter um vaso que ele vai estar cheio de cebolinha e o processo é bem rápido, viu? No final, só regar e mantê-las aqui no sol, né, num lugar bem ensolarado. A cebolinha gosta de bastante sol, uma rega moderada, não precisa regar muito e você vai ter aí o seu temperinho fresco, né, para todos os dias.